Sobre o Renato, eu acho o seguinte, até o Juca falou da questão autoral, eu acho que são situações diferentes. O Rogério ficou meses no Flamengo, e ele teve que buscar um acerto, porque ele pegou um Flamengo que estava completamente bagunçado defensivamente. O Domi deixou o Flamengo uma zona defensivamente. Vamos lembrar? O último jogo dele foi 4x0 para o Atlético. E por culpa dele, ele se atirou de corpo e alma, foi para o ataque lá no Mineirão, o Galo não vencia ninguém a cinco jogos, estava tropeçando e acabou tomando aquele vareio. Tomou de 5x0 do Del Valle, porque quis jogar dentro do campo dos caras na altitude, mesmo sendo alertado pelos jogadores, no intervalo do jogo. Já estamos perdendo, aqui é coisa complicada, segundo tempo, e ele pôs o time mais para frente. 5x0, tomou de 4 do São Paulo, quer dizer, o Domi colecionou goleadas, e ele achava que era normal, falava na coletiva que ele fazia parte do processo. Que processo é esse? Vai tomar de 5 lá no Barcelona, na terra dele, e vê se tem processo de tomar de 5x0, se o pessoal na Católica... Ah, não, processo, que legal, é tudo o que a gente queria, tomar de 5x0 para fazer o processo. Isso não existe, meu irmão. Entendeu? O time grande não pode ficar tomando de 5x0, 4x0, 4x1. Então, quando o Rogério chegou, o Flamengo estava muito, muito, muito bagunçado, especialmente defensivamente. Ele tentou colocar o Flamengo de uma maneira parecida com o jogo do Jesus, mas os jogadores eram outros, não deu certo, até que ele encontrou essa formação, que sempre é bom lembrar, porque, assim, nós estamos vivendo uma situação que parte da torcida do Flamengo repete que o ex-técnico do time é incompetente e tudo mais, isso é repetido de tal maneira que tem gente que acha que é verdade. Então, por exemplo, o cara ganhou o Brasileiro, o cara ganhou o Carioca, de quebra a Taça Guanabara, que se não ganha também é criticado, e ganhou a Supercopa contra o Palmeiras. Ou seja, um confronto direto com o Palmeiras, campeão das Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo venceu. O Brasileiro, o Flamengo, venceu. Ah, o Edenilson e tudo, e aí o gol que o Lincoln perdeu debaixo da trave? A gente foi peneirar os jogos que o Flamengo deixou ponto, a gente foi capaz pelo caminho, com o Senna e com o Domi, e alguns por culpa dos jogadores, né? A gente também vai encontrar um monte deles. Não é só o jogo do Internacional, o Campeonato não serviu muito a uma rodada, o fato do Flamengo foi campeão. E, ainda assim, é tratado como se fosse um trabalho horrível, quer dizer, isso é de uma estupidez atroz, coisa da Flamengo. Agora, a última é o seguinte, ele tirou o Everton Ribeiro e colocou o Bichael. Ah, o Senna não faria isso. O novo exercício desses malucos é dizer que o Senna não faria. Ficam imaginando. É uma obsessão, o cara foi embora, meu irmão. Já meteu o pé, foi demitido, esquece o cara. Não, o Everton Ribeiro é um dos jogadores que o Senna mais substituiu. Mais substituiu. Você faz levantamento, eu fiz levantamento, até coloquei ontem no Twitter. É o jogador que mais, toda hora saía dos jogos. Ah, mas aí ele saía no final. Não é verdade. Ele saía, em média, aos 20, 25 do segundo tempo. Ou seja, ele era um dos mais substituídos no time do Flamengo nessa temporada. E o técnico era o Rogério Senna. O técnico Renato é agora. O Renato foi super bem no jogo de quarta-feira. A entrada do Michel, naquele momento, era muito oportuna. Por quê? Porque era o momento que o defesa e justiça tinha que fazer um segundo gol. Começou a marcar mais no campo do Flamengo. Aquele momento do jogo foi um momento de susto. Agora tem... Ah, não, não correu. Correu susto, sim. Quando estava um a um, o medo da Flamengada bateu geral. Você sabe que a Flamengada é aquilo. É a América do México. A torcida lembra que as Flamengadas, na Libertadores. São várias. Defensor do Uruguai é perder para uns times microscópicos. E o Flamengo conseguiu ali, por conta de uma pataquada dos dois Diegos, ali foi um erro... Ali é a culpa do Renato. Nenhum técnico fala assim, olha, na saída de bola, vamos sair jogando para construir a jogada do campo de defesa. Quando o adversário se aproximar, vamos viver perigosamente de tentar uma cavadinha ou um chutão na direção do adversário. Vai que dá certo, né? O técnico não manda fazer isso. O técnico fala para fazer o contrário. E ali foi exatamente o que aconteceu. Foi desplicência dos dois. Foi uma falha dos dois e absurda. E ali ficou um a um. Tanto que o Flamengo terminou o primeiro tempo meio que a bola queimando no pé. Voltou para o segundo tempo, não estava jogando bem. O defesa justiça não criou a situação de gol, mas já estava subindo a marcação, já estava cedendo mais espaços. Depois que o BKC se arrombou muito bem o time do primeiro tempo, mexendo com 20 minutos. Ele travou depois do meio campo, fechou ali o corredor que o Bruno Henrique estava pegando mão na mão, estava deitando e rolando. O técnico do argentino foi muito bem. E aí no começo do segundo tempo o jogo estava meio tenso. Até, ah, os jogadores comemoraram. Agora tudo é assim, né? Os jogadores estão mais alegres. Veja como eles comemoraram o gol do Arrascaeta. Claro, estava um a um, meu irmão. Estava um a um. O jogo estava esquisito. Se tem uma bola vadia ali, o time argentino faz dois a um, olha a Flamengada apavorando de novo. E outra coisa, tinha público no estádio. É diferente, né? Se comemorar, pode ser 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. É diferente comemorar sem nenhum torcedor no estádio. Então tinha esse detalhe também. A atmosfera muda também. E claro, o gol foi numa situação que deu alívio. Porque havia ali um receio. Foi um momento de uma certa tensão. Agora é muito engraçado, porque claro, não estou comparando a qualidade dos adversários. O defesa é melhor que o Lacalheira. Mas quando o Flamengo ganhou de 4 a 1 do Lacalheira, o que teve de crítica, porque o Flamengo fez 2 a 0, tomou um gol, ficou 2 a 1. O Lacalheira nem chegou a ameaçar a empatar. Ele fez apenas um gol no momento que ele saiu mais para o jogo. O Flamengo fez o terceiro, fez o 4, foi 4 a 1. No dia seguinte, logo depois do jogo, que absurdo. O Flamengo quase que... Não, não aconteceu nada. Estava 2 a 1. E dessa vez, acontece o contrário. Então, assim, todas as análises, boa parte das análises, está muito contaminada por uma distorção da realidade, que são essas falsas verdades. Ah, o Everton Ribeiro não era substituído. Era. Ah, o trabalho do outro técnico era ruim. Não era ruim. O trabalho do outro técnico era um trabalho bom com problemas. E o Renato tem um mérito. Ele não está inventando, porque ele controla o time que tem padrão de jogo. Ele não controla a terra arrasada. Esqueceram já do Flamengo e LDU, o Flamengo e Vélez. O Vélez foi eliminado ontem, foi lá dentro da Argentina. Ah, mas é difícil ganhar na Argentina. O Flamengo deu lá dentro da Argentina jogando bola. Do Vélez, que é melhor do que o defesa. O Flamengo ganhou na altitude da LDU. O último jogo que o Flamengo jogou bem com o Senni, contra o Fluminense, no primeiro tempo, os jogadores não fizeram os gols. O time criou várias oportunidades e dominou completamente. No segundo, ele errou nas trocas. O Fluminense melhorou e venceu a partida. O Flamengo fez bons jogos esse ano. O Flamengo fez boas partidas. O time não era terra arrasada. Isso é uma lenda, que vão tentando repetir e repetir. Terra arrasada pegou o Jorge Jesus, que teve também 20 dias para treinar os jogadores. É bom lembrar, antes de estrear. E só conseguiu ajustar um pouco depois, porque essas coisas não acontecem. Tão rapidamente assim. Então, o Flamengo está numa situação agora que o Renato, ele agora está na crise da onda, todo mundo só elogiando, tudo maravilhoso. Agora, acho que o mérito dele é uma coisa que eu falei antes de ele chegar. Qual o caminho para o Renato? É não inventar. É pegar o time e fazer alguns ajustes. Acho que ele tem que tomar cuidado com essa coisa da marcação individual, que ele gosta tanto, porque ele já sofreu do 5x0. E a eliminação para o Del Valle, na Libertadores, com o Grêmio, também teve o adversário explorando essa maneira de jogar. Ele não tem Kahneman, Jeromelo também, que era uma zaga muito segura. A zaga do Flamengo, ela é uma zaga insegura ainda. Até porque o melhor zagueiro se machuca demais, que é o Rodrigo Caio. Vira e mestre, ele está fora. Então, existem algumas situações ali que ele vai ter que ajustar, vai ter que encontrar o melhor formato. Agora, é bom lembrar também que desde o Campeonato Carioca, aliás, desde o Carioca, ele não tinha a reunião dos jogadores convocados. Então, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Rebens, esses caras não estavam jogando junto. No meio campo do Flamengo tinha Vitinho, Michael, João Gomes, esses caras estavam jogando. Arão, saindo da zaga para o meio campo no último jogo com o Semi, era outro time. E o banco era o Max, o menino. Agora, não, você tem o Vitinho do banco. Aí é que vem a questão do elenco também. Ah, o elenco não é tão bom. Peraí, qual o elenco que é bom se você perde o meio time? Você quer o reserva do reserva. Agora, o Flamengo tem boas opções de banco. Como a gente viu nesse jogo, o Renato usou muito bem. O Vitinho e o Michael, por exemplo. E ele tinha o Pedro. Como é que o elenco não é bom? O elenco é bom, sim. O elenco é bom. Tem algumas posições que precisam de reposição, mas o elenco é bom e ele soube utilizar. Agora, isso não significa que o Ribeiro tem que sair e o Michael tem que ser titular no lugar dele. É outra história, gente. Você começar um jogo com o Michael botando correria, é diferente dele entrar em determinado momento da partida para tirar proveito das características dele como aconteceu. E outra coisa que é importante. Não é o Renato que está recuperando o Michael. É o Flamengo que está recuperando o Michael. Independentemente do treinador. Esse rapaz, ele voltou das férias antes para jogar o Carioca no meio daqueles moleques que estavam jogando nas primeiras partidas. Abriu mão de um período de férias e ele vem se dedicando desde o começo, desde sempre, mas do início do ano para cá. Então, não é o Renato. Quem está tentando recuperar é o Flamengo. E o Renato também, que faz parte do Flamengo. Isso a gente não pode esquecer. E o Vitinho, eu sempre tenho que ter cuidado com o Vitinho porque ele é assim. Infelizmente, é um bom jogador, mas ele faz um jogo com dois gols, entrou numa fase mais fácil da partida e daqui a pouco você não sabe o que vai acontecer. Porque é extremamente inconstante. O Michael, acho que tem sido até mais regular do que ele.